Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Gelsi, espero que vocês estejam todos bem, com saúde, os seus familiares também estejam bem, com saúde, na graça do Senhor Deus. Amém? Bem, pessoal, começar mais um vlog de produção dessa lenteza jogo de cozinha. Pessoal, esse daqui foi o meu campeão de venda de jogo de cozinha, pessoal. Eu fiz bastante esse modelo, ainda mais que esse coração aqui, ó. Eu já fiz com flor catavento e já fiz com outra base, assim, sabe? Tá? Aí, e fiz também com esse coração. Pessoal, graças a Deus, eu consegui vender bem esse jogo. Eu indico muito esse jogo, pessoal. Ele é muito rápido e muito econômico. Esse jogo aqui, pessoal, com, vamos ver, dois novelos e mais um pouquinho só, você consegue fazer. Não vai dois novelos e meio. Você consegue fazer esse jogo. Olha que lindeza, pessoal. E esse jogo, graças a Deus, já tá vendido, pessoal. Aí, a cliente veio aqui na minha casa, né? Aí, ela viu fazendo. É cliente, vara, sogra, pessoal. Ela viu fazendo, achou muito bonito. Aí, ela quis esse modelo. Olha só que coisa mais linda esse coração, pessoal. Esse daqui pequeno, tá o mesmo tamanho desse. E aqui, ó, eu coloquei três corações. Olha que vermelho mais lindo tá aí no vídeo. É um vermelho bem vivo. Aqui também coloquei três. E na passadeira, eu coloquei sete corações. Acho muito bonito e ficou do tamanho muito bom a passadeira, pessoal. E esse modelo ficou bem largo. Ficou maravilhoso. Deixa eu ver, depois do coração, deixa eu ver quantas carreiras eu coloquei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze carreiras. Daí, eu fiz esse acabamentinho bem simplesinho, olha. Aí, esse acabamento, onze com mais duas, né? Então, dá treze. Treze carreiras cada tapete, pessoal. Depois do coração. Eu gosto de falar direitinho, porque vai que a pessoa resolve de fazer, né? E é bem simples, pessoal. Olha só esse modelo. É um leque aqui, ó. Aí, é duas correntinhas e dois pontos altos juntos. Aí, ó, vou colocar mais perto. Duas correntinhas e dois pontos altos. Aí, ó, aí depois eu fiz seis carreiras. Aí, comecei já a mudar um pouco. Não, foi na... Fiz sete. Sete carreiras, daí eu comecei a colocar um ponto alto em cima do ponto alto. Olha só que maravilhoso. Eu vendi bem, graças a Deus, esse modelo, pessoal. Agora, vamos ver o tamanho que eles ficaram. Que eu também não sei. Por qual tamanho... Olha, eu já fiz esse modelo várias vezes e modificou bastante o ponto... Eu acho que eu mudei um pouco o ponto, né? Uma hora a gente tá com o ponto mais apertado, um pouquinho mais floxo e dá a diferença, viu? Cada pessoa tem um tipo de ponto, assim, pra fazer o trabalhinho. E dá a diferença, pessoal, o tamanho. Vamos medir esse daqui. Olha só o tamanhão desse tapete. 89. Opa! Tá ao contrário. É. E 60. Mãe, eu esqueci. Olha... Ah, aí tu esqueceu de cumprimentar. Deixa a mãe só falar que daí... Aí, senão, mãe, esquece. 89 de comprimento e 61 de largura. Eu não vou medir esse daqui, pessoal, porque eles têm o mesmo tanto de carreira e são do mesmo tamanho, tá? Agora... Eles são gêmeos. Eles são gêmeos. Agora, a Aita vai cumprimentar, que ela tá falando aqui e não cumprimentou. Olha só. Tem que cumprimentar, minha filha. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Irta, pra quem não me conhece. É a minha filha, a minha linda, que ajuda a mãe. Né, minha filha? É. Graças a Deus. É. Desde o começo do canal, ela me ajuda, pessoal. Olha lá, ó. 1,57m. Eu não vou medir a largura, porque tem o mesmo tanto de carreirinha. Então, deu 1,37m. 1,37m. É. Não, 37. Ah, tá. Olha, filha. 1,37m, pessoal. De comprimento à passadeira. Igual eu falei. E tem 7 coração, tá? Tem 7 coração. É só ir na lupa do YouTube e digitar lá a base de coração. Aí você vai ver essa base aqui minha. Ela é bem facinha de achar, pessoal. E ela é bem econômica. Eu também indico. E tem uns passo a passo maravilhosos aqui. E dá pra te fazer, pra dar uma modificada. Olha, eu dei uma modificada, que eu tava fazendo muita flor, né? Cata a vento. Aí, de uma modificada pra esses coração, pessoal. Graças a Deus, consegui vender melhor, sabe? É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ir mudando os modelos, né? Pra mostrar pras clientes e pra elas verem que é diferente, né? Aí elas gostaram. Graças a Deus. E olha, eu já fiz no amarelo, no... Nossa, fiz várias cores já. Agora, esse preto com vermelho, achei muito lindo. E essa última carreirinha aqui, ó. Eu coloquei o bordô. Porque o vermelho, pessoal, não foi o vermelho que acho que ia dar. Aí eu coloquei esse bordôzinho aqui, ó. Olha só, eu aumentei com esse bordô. Aí eu gostei demais, combinou, né? O bordô, olha só. O bordô com o vermelho. O bordô, o vermelho e o preto. Ai, eu gostei demais. Eu tava fazendo muito com a cor marrom, o tabaco, né? Aí resolvi de fazer com o preto. Gostei demais, pessoal. Esse daqui, graças a Deus, já tá vendido. E eu vou ter que fazer mais tapete pra minha pronta entrega. Que eu acho que eu só tenho mais um jogo de cozinha na pronta entrega. De tapete, né? Só tem um jogo de cozinha. O restante, graças a Deus, eu consegui vender. Agora, terminando esse, daí eu já não vou ter encomenda pra fazer. Aí eu já vou pegar pra fazer minha pronta entrega. Porque a gente não pode parar, né, pessoal? Termina uma encomenda, você já tem que ir pra outra e não parar. Né? Não é porque não tem o pedido, você vai ficar parada. Só que demora um pouquinho mais pra vender, né? Na pronta entrega, às vezes não. Às vezes sai rapidinho, mas às vezes demora um pouquinho mais. Mas uma hora ou outra, você consegue vender, tendo permissão. Aí já tá pronto. Porque tem cliente que não espera, não. Elas ligam, já quer que já fique pronto. O que foi, minha filha? Oi? Mãe, tá na hora das perguntas. Ah, lá vem ela com perguntas, pessoal. Toda vez que eu tô terminando o vídeo, ela vem com pergunta. É verdade, mãe, que essa aqui dá bastante nas suas encomendas? É, esse aqui foi campeão, ela falou assim, esse daqui eu vendi mais, pessoal, nas minhas encomendas. Sim, a mãe vendeu, esse aqui foi, a mãe vendeu bastante, esse aqui foi campeão de venda. Mãe, qual é o seu modelo? Esse modelo, né, só que eu já fiz várias cores. Segunda pergunta, qual é a cor que você mais gostou desse jeito? Ai, filha, a mãe fez aquele amarelo com, acho que não sei se foi tabaco, aquele lá eu gostei bastante também. Mas esse vermelho também tá lindo. É difícil a gente escolher, é difícil a gente escolher um jogo, né, porque a gente acaba fazendo e gostando de todo o trabalho, né? Todas as coisas são lindas. Ah, é verdade, minha filha, cada um tem uma, né, uma lindeza. Vamos dar tchauzinho, pessoal, aproveitar que você tá aqui? Sim. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, vinho. Fica com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.